Beleza, pessoal? Meu nome é Euskio Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Ok, pessoal. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como trocar a placa principal da TV da Philcon, tá? TV da Philcon com Android. Acho essa TV magnífica, porém, infelizmente, o racho dela já tá bem ultrapassado, né? O Android ainda é o 4.4.2, o Kit Kat, né? Não pega mais o YouTube por aplicativos, né? O que é chato nessa TV. E outra coisa bem chata nessa TV, em relação à componente mesmo, né? É que ela só tem essa placa aqui, basicamente, né? Tem a T-Control também, porém, essa placa aqui é fonte e é a placa também que tem o sistema operacional. Então, infelizmente, se essa placa der um problema e você não encontrar peça pra fazer, por exemplo, a parte da fonte, que é algo bem comum de não se encontrar, né? E é algo bem comum também de dar problema, você vai ter que trocar a placa completa, tá? Então, é uma coisa muito chata porque essa placa custa muito caro por ela ser fonte e por ela ser também a placa responsável pelo sistema operacional. Tá? Em média, uma placa dessa aí tá saindo R$600 lá no Mercado Livre. E lembrando que nem tem dela nova, certo? Todas são usadas, foram tiradas ali de TV, né? Que deu algum problema. Então, volta e meia, possa ser que você tenha esse defeito na sua TV, tá? A TV não liga, você bota ela na tomada, não apresenta sinal de nada, parece que nem entrou energia na TV, o LED do stand-by não acende, então é defeito na parte da fonte dessa placa. Aí você manda pra um eletrônico, se ele não ajeitar, você troca a placa mesmo. Vai ser mais barato do que comprar uma TV nova, né? Então, hoje, tô aqui pra dar a dica de como fazer essa troca em casa mesmo, porque é possível, é uma coisa muito simples. Outra situação também pode ser que você tenha, né, tido algum problema no Wi-Fi, de repente você usa aí algum recurso smart da TV e precisa que o Wi-Fi funcione, né? Tem essa placa aqui responsável pela captação do sinal do Wi-Fi, que é uma placa que se conecta à placa principal. Então é interessante saber fazer essa simples manutenção, digamos assim, beleza? A troca de uma placa dessa em uma eletrônica tá custando em média 200 reais, então é melhor realmente que você faça em casa, certo? Então vamos lá aos primeiros cuidados, certo? Bom, vocês vão tomar cuidado na posição de pegar na placa, eu recomendo que pegue sempre na placa sim. Pode ser que eu também pegue em outros locais da placa, como aqui ou aqui, certo? Mas tenham muito cuidado, essa placa tem uns capacitores que geralmente estão sempre carregados. Aí você pega em algum lugar aqui da placa, né, e toma choque, tá certo? Então tenha cuidado, pegar na placa sempre assim, assim, tá? Nunca se expondo aos terminais ou algum componente, certo? Se tiver, use uma pulseira antistática. Nós vamos manusear uma placa, então é comum, né, que ela apresenta algum problema recebendo, né, a energia estática do corpo. Eu gosto de fazer um processo aqui, nem sei se isso realmente é relevante, mas eu aprendi lá no curso de manutenção de computador que eu fiz em 2006, né, que você descarregava a estática do seu corpo tocando em algum metal. Então eu faço isso até hoje e até então não tenho problema, certo? Mas volte meu trabalho realmente com pulseira antistática. Outra coisa, higieniza as mãos, né, aí depois se você higienizar as mãos, espere um pouco, porque certamente você vai lavar as mãos, vai esfregar a toalha, vai encher de estática no seu corpo aí, né, você evita estar pegando na placa nesse primeiro momento, né, tenta fazer esse processo de descarga. Então, tomou esses cuidados, né, vocês vão agora pegar uma chave de fenda, na verdade nem é uma chave de fenda, é uma chave estrela, e vão tirar os parafusos dessa carcaça traseira, certo? Olha só, essa carcaça traseira, ela é cheia de parafusos, certo? Vocês vão tirar todos dessa parte de baixo. Outra dica, preferir colocar a placa sempre em cima de algum plástico antistática, né, principalmente essas que vieram com ela. Então, olha só, vocês vão tirar basicamente só isso aqui, não precisa desmontar a traseira inteira da TV, certo? Olha só, então é cheio de parafusos, ó, tem parafusos aqui, 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 então tira todos esses parafusos, acho que é em média, são em média 12 parafusos, certo? Então, o primeiro passo, pessoal, é conectar aqui esse flete que vai para a gente ter control, certo? Esse flete aqui e esse outro cabinho. Para a TV mesmo, para a parte do display, nós só temos esses dois cabos, primeira, nenhum outro a mais. Ok, então vamos lá, vou preparar aqui a placa, eu já vou conectar o Wi-Fi dela, certo? Olha só, o Wi-Fi está aqui, certo? Aí tem aqui uma indicação, ó, o Wi-Fi, não sei se está dando para ver aí, certo? Na que tem o nome Wi-Fi, você conecta a anteninha, a plaquinha do Wi-Fi. Não tem como errar, porque cada item aqui é uma entrada diferente, certo? Então, não tem como conectar a placa do Wi-Fi em um lugar que não seja o dela. Então, olha só, o Wi-Fi, né, e tem também esse bichinho aqui, essa guiazinha, para permitir que ele só entre do lado certo, ok? Então, não tem como você errar de jeito nenhum. Primeira, pronto, olha só. Então, encaixa até o final, certo? Pode fazer um pouco de pressão no conector, mas não faça nos fios, certo? Então, olha só, ficou bem encaixado, né? Aqui embaixo também, ó. Então, o chicote da T-Control, ele fica com essa etiqueta verde para cima. Vocês vão precisar, primeiro, liberar aqui, certo? Olha só a entrada do flat, né? O flat da T-Control é esse aqui, ó. É só levantar ele para cima, certo? Ele está assim, né? Você levanta ele para cima. Tenha muito cuidado, que isso aqui é fácil de quebrar. E se ele quebrar, aí não dá compressão nos conectores e aí não funciona, certo? Pronto. Então, vamos lá. Ele encaixa bem certinho, ó. Na medida mesmo, certo? Ele entra bem para dentro mesmo. Pronto. Agora vocês fecham aqui, ó. Caso travou aqui, está feito, certo? Agora vocês vão ligar aquele outro fio lá, ó. Esse outro cabo aqui. Ele só entra em um lugar também, aqui em cima, ó. Em LED. Pronto. Primeira. Se esquecer um desses aqui, ou se ligar errado, ou se não encaixar direitinho, aí não funciona a TV, certo? Pronto. Aí vamos lá. Vamos pegar agora ali a parte de trás da TV, certo? Vejam aí que a placa, ela fica de costas, né? Quem separa a placa desse material aqui, que eu acho que é um ferro ou é um alumínio, é esse item aqui, ó. Então, verifique, né? Se você ainda está com isso. Se não estiver com isso aqui, aí vai dar curto, certo? Pronto. Ela é só de encaixe. Vocês vão colocar aqui, ó. Não tem parafuso, eu acho que deveria ter. Vocês vão colocar primeiro aqui esses conectores no lugar. Pronto. Não sei se deu aí para pegar, né? Mas eu coloquei logo esses conectores aqui no lugar, certo? Aí agora, ó, eu vou fazer o encaixe, certo? Pronto. Certo. Olha só. Ó, só o encaixe, tá vendo, ó? Cuidado, gente. Cuidado. Pode tocar nas laterais da placa, mas nunca nos terminais. Vocês levam choque, certo? Cuidado aí para não forçar os fios, para não ter perigo dele sair de algum lugar. Aí agora, eu vou conectar os outros itens. O que são os outros itens? São os alto-falantes, esse comando e esse comando dos botões, certo? Pronto. Agora, vamos lá. Vamos fixar aqui esses outros fios, né? Vai ser meio difícil para eu estar mostrando a vocês, ó. Mas tem ali o nome Sprink, certo? Olha só, tá ali. Fiz o encaixe agora. E tem aqui o nome IKs. Aí você faz o encaixe também, certo? Pronto. Ele também tem trava e eles também só entram exatamente nas posições deles, certo? Pós-conectado todos os cabos, certo? Vocês vão verificar realmente, né? Novamente, eu falo sobre isso aqui. Esse item aqui não é que protege a placa da carcaça da TV. Então, verificou se está ok, verificou se ligou todos os fios, não está faltando nada. Vocês só vão agora, ó, fazer o encaixe, certo? Dessa carcaça aqui, ok? Vão colocar agora todos os parafusos, certo? E depois vocês vão ligar a TV para fazer o teste. Se ela funcionar 100%, a placa veio boa, né? E vocês podem montar a TV no local onde ela é usada, beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Espero que possam se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho